A gente vai se referir Vai! Vai! Até eu vou! Até eu vou! Vai eu! Vai eu! Noooossss! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nossa! Não! Eu não vou deixar! Eu não! Tchau! A vida melhora, o futuro progressou Mano, sem morte, sem maldade, injustiça, ódio, miséria Não com amigos, embaixo da terra A violência que gera, a desumanidade A droga que gera, falta de capacidade O sistema, investe de TV pra você ver E desde criança, já pensa o que vai ser Matou de novela, ladrão da favela Na hora da fome, mano, só miséria Mas o que me interessa, é ver você Na pura paz e sabendo viver a evita Na perifa para sempre, mais ninguém é aço, né? Infelizmente, não se joga de drogas e armas Leve a sua vida, mano, sem cometer falhas O crime não compensa, pode acreditar É financional, revolução periférica Vista, na perifa para sempre Anque as balas do vent Vista, na perifa para sempre Não seja inconsequente Vista, na perifa para sempre Não, 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 não que as balas do vent Irmão, vista, na perifa para sempre Se vai essa noite, eu vou pular naquele mano Tenho visto ele estranho, o que será que tá pegando? A facia escondida, se vai a vida tá destruída Tomara que não seja Pra que cocaína, vários e vários se foram e não voltam As lembranças do passado, mano, só me revoltam Já não dá mais pra viver assim Eu não quero ter um triste fim Quero ver meus cílios e seus cílios crescerem E escuta eles dizendo Futebol vou com você Meu orgulho de viver É assim que tem que ser É assim que vai ser Por eles vai valer Rapaziada, tem que entender Que o crime não compensa Na hora o julgamento ou juíza A sentença, por isso o mano não esquenta Levanta sua cabeça Olhe para o céu Nunca se esqueça Deus está lá E vai te ajudar Cuidado, paga de novo Então, não tropeçar Não rinche o monstro alto Não rinche ao assalto Nosso sangue já borbulha no calor do asfalto Pisa Na perifa para sempre Aqui as balas do vent Pisa Na perifa para sempre Não seja inconsequente Pisa Na perifa para sempre Pisa Na perifa para sempre O tempo passa A vida é uma frase Quando a cesa queima Mas quando se apaga Só deixa a lágrima Quem fica sente a mágoa Só que chora Não entende nada Mas te guarda Bem no fundo da alma Então faça o seu melhor Ensine algo bom Para as crianças Para o menor Ajude um senhor Ajude uma senhora Ter amor e compaixão Aqui vem de bola Leve seu filho também Para jogar bola Leve a sua filha Até a porta da escola Seja um cara consciente Temente a Deus Oh Lensadio Chama amigo seu Eu não sou ninguém Para ensinar alguém Mas o rap é isso É plantar o bem Se você é repém Do que o que é que vem Para isso irmão Aprenda a dizer amém É Aprenda a dizer amém O hip hop é assim E vai bem mais além Do que seus olhos vêm Vista Na perigo Para sempre É bem proviso É Vista Na perigo Para sempre Não seja inconsequente 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 Obrigado. Obrigado.